Essa dor que ele teve no peito, que foi um alerta dias antes, por que que deu essa sensação no corpo também? Já era a veia começando a ficar totalmente entupida, algo assim? O nosso organismo, ele é incrível, né? Então, ele já provavelmente, se ele for prestar atenção semanas antes no organismo dele, ele vai ter uma recordação de que as coisas já vinham sendo alertadas de forma... Uma tontura, um mal-estar, uma recuperação mais dificultosa, uma dor no peito, um aperto no peito, que muitas vezes é atribuído a outras causas. Ah, hoje eu não estava tão bem, não comi tão bem, senti um pouco de cheiro ali, um incômodo ali no peito, e não é atentado para uma real causa, que seria a doença coronariana. Então, é muito importante a gente ficar alerta para os sinais que o nosso corpo dá antes desse evento. Não que sempre aconteça, às vezes a pessoa não tem esses sinais, porque ela não consegue ter a percepção. E aí isso pode acontecer realmente de forma muito súbita, mas geralmente o nosso organismo, ele dá algum alerta.